Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja ótimo. Sejam muito bem-vindos ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Essa é a nossa análise diária. Para agendamentos de aula e lista de transmissão, entre em contato pelo meu telefone. Disclaimer, todas as análises são de cunho totalmente educacional, não devem ser seguidas replicadas automáticos como base, tudo bem? Sem mais, bora pro gráfico. Dolinha na tela, deixou a Estrela Academia depois de um 2 de ontem, perdeu essa mínima mania, entendo como venda. EWZ, pancada violenta pra cima, bateu o fundo anterior, refugou. Olha que volumaço, meu amigo, que volumaço, bateu o fundo anterior, não rompeu e voltou. Deixou o engolfo de alta, projetando acima da LTA. Amanhã se romper essa máxima aí, até a média de 20 é voo de galinha. E acima dela tem espaço pra andar. Ambev, 5,15 de alta, andou forte também. Bradesco, 6% de alta, que paulada. Engolfo de alta, lindo, volume alto, ABV pra cima, romper a máxima manhã é compra. E Tube, a mesma coisa. Petrobras, 1,30 de queda, continua o movimento, já tá batendo o primeiro alvo. Vale, 0,70 de alta, bateu na LTA e voltou. Tem essa LTA, tem essa LTAB a ser vencida. Nasdaq, bateu na média de 9 e voltou firme. Amanhã rompeu essa máxima aqui. 9,5? 9,2 de compra. E vale frisar, pessoal, se nós pegarmos aqui um movimento do mercado deste... Oh, caramba, perdi, foi tudo aqui. Se nós pegarmos uma projeção desse pequeno movimento aqui, olha que interessante, né? O mercado respeitou o 61,8 desse movimento. Então vamos ver amanhã como é que vai ser. SPX chegou a romper fundo anterior e voltou. Piercing line, ok? Piercing line. Negou o rompimento pivô, volume muito alto. Não entendi o ABV aqui, não. O Dow Jones. O Dow Jones. Rompeu o oco. Quem está vendido o stop está aqui em cima. Isso é um piercing line, volume crescente, ABV crescente. MACD, não. Russell, 0,30 de queda, bateu no topo anterior, cravadasse e deixou uma tela. Amanhã se irromper a máxima, pode chamar a compra. O VIX, bateu lá na resistência, voltou, fechando a baixa ali da média de 20. E o K100 FTSE, alta de 8,68, chegou a romper a cabeça do pivô. Vamos ver amanhã se confirma. Acho que não vai, principalmente pelo movimento dos Estados Unidos. DAX, aqui sim confirmou o rompimento do pivô e já foi lá, quase bateu o primeiro alvo. CAC também confirmou o rompimento do pivô. Shanghai Compos, queda. Queda. Virou a média para baixo, perdeu a mínima venda. Índice emergente, bateu lá no fundo anterior e voltou. Então vamos ver como é que ele vai se situar aí. DXY, deixou ali uma estrela cadente na região de resistência. Crude tipo WTI, andou forte, 10, 7,77% de alta, próximo alvo 30,45. Crude tipo Branch, andou bem, 6,65 de alta. O Ouro, o Ouro andou forte, rompendo inclusive os topos anteriores. Andou aí 2,43 e tem espaço para andar mais. Taxa de juros, em baixa firme. Ali Babá, alta de 0,22, recuperou forte, bateu na média e voltou. Amanhã se rompeu 9,2, 9,3 aliás, né, de compra. Intel, bateu no fundo anterior na região, 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques já e deixou em golfe de alta aqui. Está encaixotado, pessoal, tem que esperar, ver o que o mercado vai fazer. Igual no Mansax, 1,54, acionou aquele OCO ontem, hoje voltou. Só permanece acima da LTA e vamos ver amanhã como é que o mercado se situa, ok? Falando agora do fluxo, pessoal. Mandar um abraço para os alunos de hoje. Diego, Diego, hoje brilhou nas operações de hoje de manhã. Parabéns, Doc. Ana Paula, Igor, Rafael, Fernando e André Luiz. Um abraço, meus amigos. É sempre um prazer imenso contribuir na evolução como investidores de vocês. Como professor, esse é o meu objetivo sempre. Pessoal, investidores estrangeiros no mercado futuro. Compraram, duas sessões aí de compra, 35 mil contratos institucionais venderam. E no mercado avista estão vendidos em 4.525 milhões. O Ibovespa volta para dentro da cunha, meu amigo. Deixou aqui um martelo com acréscimo de volume. O BV bateu no fundo anterior e voltou. Eu só compraria bolsa, principalmente falando especificamente de BOVA, né? Se romper essa LTB e principalmente se romper esse topo anterior. Aí sim, eu acho prudente. Nos 60 minutos, o Rafael pediu para me falar sobre a LTB ou LTA. Tá, vamos lá. Meu caro, no mercado aqui, falando dos 60 minutos, o mercado bateu, finalizou em cima da LTB. Exatamente em cima, tá? Então amanhã vai ser um ponto bastante interessante, volume bem alto. No ABV aqui, houve o rompimento dessa LTB, tá? Houve o rompimento e, meu, tá indo agora. Vamos ver se ele anda, né? E no gráfico diário aqui, a gente tem o mercado fazendo... Tá encaixotado tanto o ABV quanto o preço, né? E aquilo, vamos ver amanhã como é que o mercado vai andar, né? A gente acompanha o gráfico e nada mais que ele. Muito bom. O que mais? Vamos lá. Aí nós temos agora ali o BOVA, já falamos. Agora vamos falar de quem, do BOVA11, 1,46 de alta. Engolfo de alta depois de falsamente romper o pivô, né? E confirmou o pivô, vale frisar, né? Quem tá vendido tá com o stop aqui em cima. Ponto. CC, que mais? Icon, alta de 0,84. Foi lá, deixou um martelinho ali, continua abaixo da LTA. IEX, 3% de alta, engolfo de alta sinistro, inclusive virou a média pra cima. Porrada louca no mercado de energia aí. O IFIX, tá com queda, tem que ficar de olho se o IFIX não vai perder esse fundo aqui, aí fica esquisito. O IFNC, alta porrada também. Não chegou a confirmar ontem, não chegou a confirmar o rompimento desse UCO aqui. O volume entrou forte hoje. E, meu, bonito movimento, região de fundo, coisa e tal. Amanhã eu vou ver como o mercado vai trabalhar. O IMET queda de 1,75. Isso aqui é um Hangman, estrela cadente Hangman. E tá com a 200 ali pressionando o preço. O IMOP, 3,65, bateu no fundo anterior e voltou. Ficou devendo alguma coisa só pra o alvo ali. Mas voltou firme, deixando ali o martelo fechando na máxima, volume crescente. O ouro, que é alta de 1,22, bateu no alvo, check e check. Deixou ali a estrela cadente. O dólar tá no alvo no gráfico semanal. Quem acompanha aqui o trabalho sabe que lá em fevereiro eu fiz essa análise aqui. O mercado rompeu esse pivô aqui e a gente comentou que o mercado tinha espaço pra ir a 4,54, 472. Se estressasse 5, se fosse o fim do mundo, 7,8 e 9,62. Cá estamos, meus caros. Alvo batido, 5,962, 461,8 de Fibo. Pra vocês terem uma ideia, a probabilidade do mercado ir em linha reta batendo 461,8 é apenas de 2%. Então realmente é um movimento muito atípico. E agora eu acredito que vai sim ter um arrefecimento aí no dólar, tá? Acredito que vai ter um arrefecimento. Engolfo de queda depois de uma estrela cadente. Rompendo os topos anteriores e fechando abaixo é um sinal de topo. E se romper dessa mínima amanhã e principalmente romper esses fundos anteriores aqui juntamente com esse gap, eu entendo sim que vai ter uma grande probabilidade de venda no ativo. Já o índice futuro tá brigando ali, não sabe o que que faz, volume subiu. Chama atenção o OBV do índice futuro. Que ele tá rompendo os topos anteriores aqui. Não sei se no IndieFoot tá do mesmo jeito. Tá? Ah, tá de lado. Não tem nada pra fazer ali não. O IndieFoot tem esse diamante aqui, né? Olha, rapaz. Bateu na parede de baixo e bateu na parede de cima. Que bonito movimento. Se romper essa máxima aqui amanhã, dessa LTB no gráfico do índice futuro, tem espaço pra andar legal. E se vier abaixo, tem espaço pra mais porrada. Então, amanhã realmente vai ser uma sexta-feira da maldade. Vai ser o dia. Falando agora do boi gordo, alta de 0,96, sem mais, tá chegando no alvo. O milho, alta de 0,66, tá chegando no alvo. Chegou, né? Tá ali. Chegou, 46,28. Check, check no alvo. Beleza? E o DI, queda. Foi meio misto hoje, né? Abriu em forte alta, devolveu. Vamos ver agora como é que vai ser. É uma estrela cadente aqui no gráfico do DI. Ok? Falando agora das maiores altas e maiores baixas do dia. 10 pra cima e 10 pra baixo. 10 pra cima. CSNA bateu na LTA. Lindo. Voltou com tudo. Engolfo de alta. Acréscimo de volume, aquela coisa toda. Até fiz agora há pouco um estudo numa travinha aí de CSNA. Usando spread 869,969. E um spread de 9,39 com 10,63. Deu um risco retorno aí sensacional. 3 pra 1, 10 pra 1. Bonito movimento. Por sinal, tem aqui no link da descrição um grupo do canal lá do Telegram. É gratuito, é público, fica à vontade pra entrar. Se você vacilar lá, eu vou te tirar. Porque lá é pra ser um grupo de estudos, aonde as pessoas interagem, evoluem. E realmente é pra ser o melhor grupo de investimentos do Brasil. E chegaremos lá. Se já somos, eu não faço ideia. As pessoas dirão isso. Mas com certeza eu mantenho punhos de ferro a organização do grupo pra cumprir o objetivo dele. Que é realmente ajudar os investidores iniciantes, intermediários, avançados, seja como for. Correto? Link tá aqui na descrição. Se você é meu convidado a entrar lá, interagir conosco, fica à vontade. Não tenha medo de perguntar, meus amigos. Todo mundo já foi iniciante alguma vez. É normal. Não ache que, nossa, é uma pergunta muito trivial de iniciante. Não importa. Todo mundo já foi iniciante alguma vez. Pergunte. Se você não perguntar, não tem como a gente adivinhar que você tá com essa dúvida. Beleza? Valeu. Então, o CSN é o seguinte, pessoal. Se eu romper essa LTB aqui, tem espaço pra andar. E aquilo. Interessante que ela parou hoje exatamente na cabeça do pivô lá de trás, né? Ela bateu um meia-um, voltou, testou, voltou, bateu na cabeça do pivô e agora tá voltando. O GPA, alta de 11,28, bateu na LTA também de livro, cara. De livro. Deixou aquele harami ontem e veio hoje nessa barra elefante gigante. Eletrobras, 9,81, negou o rompimento da cabeça do pivô e voltou tudo. Inclusive, mantendo-se acima desses pontos aqui, batendo ali na LTB. Fechou cravada em cima da LTB, virou a média pra cima. Amanhã se romper aí, tem espaço pra andar e tem espaço pra andar legal, correto? Semig, alta de 8,46. Meu, bateu fundo anterior, que era o primeiro objetivo do movimento. A gente até marcou ele aqui e simplesmente voltou com tudo, né? Engolfo de alta, porrada, volume pra cima, o BV pra cima, tranquilo. Cirela, engolfo de alta também, não chegou a desenvolver o movimento e agora tem que vencer essa LTA, que serve agora como resistência. Elete meia, negou o rompimento do pivô, engolfo de alta, mesma coisa. BRML, bateu o alvo de Fibo lindamente, lindo, lindo, lindo. E deixou esse engolfo de alta de livro, cara. Que operação fantástica. Que é a operação de livro. Rente, bateu no LTA aqui, voltou, explodiu, bateu o alvo de Fibo, check e check. BRDD3, segurou nesta LTA aqui e deixou o engolfo de alta também. Inclusive cortou a média de 9 e fechou acima da de 20, acréscimo de volume também. Cielo, bateu, cara, ficou a quantos centavos do alvo? Foi a 3,23 e o alvo era 3,16. Você vai brigar comigo? Não dá, né? Então, movimento bonito aqui, não é engolfo de alta, isso aqui é uma tweezer, volume alto. E vamos ver se anda amanhã, né? Seria a retomada da recuperação do mercado? Não sabemos. Vamos esperar o gráfico falar. A gente não pode ter viés. Até porque quando a gente tem viés, a probabilidade da gente tomar porrada do mercado é gigante, cara, gigante. Fleury veio aqui, provavelmente, no 61,8 e deixou o engolfo de alta e boa. Embraer, bateu o alvo e voltou. Peirce, lindo movimento de Embraer também. BBDC4, 5,49, bateu os fundos anteriores e voltou. Tem que vencer agora essa LTA, que serve como resistência, e a LTB para liberar o movimento. Não vai ser fácil, imagino eu, mesmo com acréscimo de volume e coisa e tal. CCRO bateu o alvo lindo, cara, lindo. Bateu o alvo no milímetro e voltou. Engolfo de alta e boa. Bonito, bonito. Equatorial, 5%. Negou o rompimento de novo e engolfo de alta aqui, inclusive remetendo aqui a um fundo duplo, correto? Rayal, 4,80 de alta, de lado. Nada para fazer nesse ativo. Agora as maiores quedas do dia. Sula, 11, 7% de queda. Bateu todos os alvos da queda, né, meu? Pivô, check, check. Acabou. Suzano, 6% de queda. Engolfo de queda, foi fora da banda, fechou dentro da banda. Não é para desespero ainda. Se perder esse fundo anterior, perder junto a essa LTA, aí tem espaço para arrefecimento. Azul. Azul, está indo, né? Fechou aquele gap lá e boa. Vamos ver o que o mercado anda aí. E RBR, 5% de queda. Deixou o martelo invertido, tá? Manhã, se romper essa máxima aqui, é compra. E vamos ver o que ela faz. Interessante esse movimento da IRBR. Como é que ela ficou no 10 ali? Ah, ela nem chegou a cair mais, né? Fechou no 7,14 ali. Interessante que no diário está mostrando como se ela tivesse... Ah, tá. 7,4 está certo. É isso mesmo. Azul, ok. JBS, 3%. Bateu nessa LTB que vem desde lá de trás. Ok. Bateu na média móvel de 200 períodos. Deixou aqui um dark cloud cover. Essa aqui eu também montei uma travinha de baixa. Com spread ali entre o 20 e o 21. Beleza? Legal. Apivida, 3% de queda. Já tinha deixado aquele pivôzinho ali. E agora está desenvolvendo, né, meu? Está desenvolvendo. Vamos ver onde é que vai. Próximo alvo, 45,66. Betou, 2,80 de queda. Deixou um engolfo de queda, né? Mas está de lado aqui. Tem que desenvolver mais o movimento. Petro, 3. Nós já falamos. Bradespar. Foi fora da banda, fechou dentro da banda. Deixou um hangman depois do misturando cadente. Acho que vai ter arrefecimento. WEG bateu ali o 38,2 e está vindo. Deixa ela vir. Via varejo em queda. Que curioso. Achei que ia ser... Achei nada, né? Mercado... Muita gente... Isso aqui foi um belo exemplo de notícia, né? Muita gente ontem falando. É, via varejo para cima, para cima, para cima. Por causa do balance isso e aquilo. Cara, opera o gráfico. Esquece o resto. Opera o gráfico e dane-se o resto. Se o gráfico te der stop, você teve o stop técnico e acabou. Quem fica se preocupando muito com notícia, esquece da técnica. E se a notícia for de grande relevância, meus caros, o preço vai se ajustar e vai se ajustar rápido, tá? E para o... Eu vou até ficar quieto aqui no comentário ácido. Mas... Tá? Fiquem atentos aí. Beleza? Fiquem bastante atentos. CRF B3, 1.21. Que paulada, meu amigo. Veio bater fundo anterior aqui já. E deixou um martelão, né, cara? Acréscimo de volume, coisa e tal. Tá numa região de suporte. É aquilo. Amanhã, se essa região aí corrompida, tá fora da banda, pode dar um trade de guerrilha aí até a média de 20. Tem uma distância aí de 9% para a média de 20. Pode dar alguma coisa. Marfrig, região de topo, né, cara? É engolfo de queda aqui, depois de doji, o que você espera? CVC B3. Tá chegando no alvo, né? Tá vindo, já tá fora da banda, tá batendo na banda ali, deixou um martelinho hoje, sem acréscimo de volume nem nada. GNDi, 1% de alta. Nada. Vale, já falamos. Lojas americanas. Já tínhamos dito ontem dessa estrela cadente. E hoje bateu na média de 9, vamos ver amanhã como é que ela anda. E radial bateu na LTA aqui, voltou firme, deixou um martelão com acréscimo de volume. Pro lado que romper aqui, a radial deve andar muito forte, né? É um fato bastante impressionante, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, se inscreve no canal, assina o sininho pra você receber as notificações quando chegar. Entra na lista de transmissão, lá eu envio os vídeos todos os dias de forma pontual. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Valeu!